Deixa eu ver se ele pega alguma coisa e corre. Deixa, deixa. Deixa ele pegar. Se ele vai sair correndo. Aí eu vou lá e tomo. Ele quer a bolinha ali, ó. Bota a bola mais perto pra ver. Deixa assim pra ver. Ele vai pegar e sai correndo. Disse. Pode não, meu filho. Não é a tua bolinha, não. Tu perdeu a tua bolinha, cara. Pegou de novo. Dê. Dê isso aí, dê. Não é bolinha, não. Ele pensa que é a bolinha dele, amor. E aí eu vou vir com esse pincel aqui, que é o M105 da Michelle Calva, que é um pincel lápis um pouco mais gordinho, então exatamente por isso ele é bem mais fofinho. Então eu vou pegar um pouquinho só desse correntinho. Não é a tua bola, não. A maquiagem da mamãe, viu? Tá bom? Tu perdeu a tua bola, amor. Vou comprar outro pra tu vir hoje. Dê. Dê a bolinha, dê. Dá, que vai destruir. Posicionar ele onde ele vai ficar. Então eu vou vir com esse preto aqui da palitinha da parte, que eu não gosto muito dele, que ele é bem pretinho, que não espalha muito. E aí eu tenho um pincel 132. É o meu topo na área desse pincel aqui. Que é só o caçom vermelho. Então eu vou aplicar ela aqui, posicionar a alta aqui embaixo do ponto, então eu venho com a lente, e venho fazendo uma bolinha, que é onde o peito vai ficar. Não dá pra fazer nada aí não, vamos pôr ele aqui. Gente, eu vou misturando ele com a fiume no ar que está embaixo, que é só aquele blush tudo da lente. Isso, então eu posicionei ele, agora eu vou ver com ele. Gente, o trio, eu misturei... Vem, vai ficar aqui na cama, fica aí. Danado! Não vai, Danado, fica aqui. Olha aí. Fica aqui, não vai pro chão. Com raiva. Não vai pro chão, fica aqui. Tô nem apertando, só segurando. Não vai pro chão, olha aqui pra mim. Vem cá. Fica aqui, não vai. Fica aqui, não vai pro chão. Fica aqui, não vai pro chão. Eu venho aplicando Mais um centro Mais um centro Mais um centro Mais fofinho